E fala aí molequeada, geração gamer 2 na parada, chegando aqui com mais um episódio da nossa Master League, o segundo no PES 2020 do Play Season 2 com o Santos. Saca só na tela rapaziada, calendário, faltando duas semanas pro fim dessa janela e temos que procurar agora reportos. Vocês me mandaram lá no direct, eu fiz um stories pedindo, várias pessoas deram muitas sugestões, muito boas caras e vamos tentar a maioria delas. As mais pedidas aí, muitos jogadores que já jogaram pelo Santos, foram revelados pelo Peixe e agora estão em outros times, a gente vai tentar buscar. E antes de mais nada, muito obrigado pelo fechamento, vocês estouraram mano, passaram em muito, uns 500 likes no primeiro episódio. Então bora tentar novamente bater essa marca de 500. Deixa o like antes de nada, de mais nada cara, antes de você seguir no vídeo aí, já deixa aquele like. Se tu não é inscrito ainda, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações que em breve mano, tem episódio novo. É um atrás do outro, dependendo do like, eu vou mano, eu vou mandando vídeo pra vocês. O triste é que desses jogadores, todo mundo tá sendo popularidade A, o Santos tá em C e muito difícil de a gente conseguir alguém. Mas vamos tentando aqui, já uma negociação com o Lucas Prato, que tá no River Plate, foi recusada cara. Se recusarem todos aqui, a gente vai buscar outros jogadores e vocês sabem que vai ser um nível um pouco inferior. Todo mundo tá sendo recusado, os caras sequer querem negociar mano, sequer querem conversar. Nem Pedrinho, vamos ver, também não cara, ninguém quis. Então foi pensando nisso rapaziada, que eu adicionei outros que vocês também mandaram aí pelo Instagram. Mais vários atacantes aqui, alguns internacionais, como o caso do Balotelli, Falcão Garcia e Taos. E olha só mano, esse aqui, essa posição, aliás, essa letra que tá aí na tela de vocês, nível A, nível C, é o nível do jogador. Como o Santos está no nível C, a chance da gente conseguir jogadores vai ser normalmente do nível C pra baixo ou até no B mano, forçando bastante. Nível A, infelizmente, nenhum jogador vai aceitar, todos eles vão recusar a nossa oferta. Podemos tentar aqui, que vocês tanto pediram também, a volta do Paulo Henrique Ganso. Vocês disseram que no Santos ele pode recuperar o seu futebol e a gente pode tentar uma dessas. De repente jogando ao lado do Soteldo, então vamos iniciar uma negociação. Como é popularidade seu, o cara já aceitou uma conversa aí com o time do Santos. Tá pedindo em torno de 10 milhões, cara, o valor no mercado dele é de 2 milhões apenas. Caraca mano, tá muito baixo. Vamos dar os 10 que o cara tá pedindo, que o Santos tá pedindo. Vamos abaixar, né? Vamos dar menos. O cara não tá valendo essa bola toda. Vamos oferecer 5 milhões, 2 anos de contrato e o salário que ele tá pedindo. Outro atacante que vocês pediram pra tentar era o Gilberto e o Rony, também o Johnny Gonzalez. Eles são nível B. De repente a gente consegue uma conversa. Podemos propor uma troca aí com o Rony por algum jogador que a gente não vai utilizar, mas o Atlético Paranaense já recusou. E vamos tentar uma troca então com o Gilberto do Bahia, também recusaram. Johnny Gonzalez por ser B, também provavelmente tá recusado, cara. A gente vai ter que tentar realmente nível C pra baixo. O Michael do Goiás, um dos mais pedidos. Ele não tem numeração, ou seja, a chance da gente contratá-lo é gigante. Então vamos tentar direto 3 milhões e 300 que eles estão pedindo. Ele tá muito barato, cara. Vamos aumentar só essa duração de contrato aí pra pelo menos 3 anos e vamos enviar a oferta. Avançando pra próxima semana, já que não temos mais outras opções de negociações, vamos aguardar a resposta. Rapaziada, todos eles recusaram a nossa oferta, ninguém quis negociar. Temos atualização aqui do nosso olheiro em relação aos jogadores que ele vem observando. Mas como eu disse, nível A eles não vão aceitar. Mas vamos tentar mais a última investida aí no Paulo Henrique Ganso, antes do fechamento dessa janela. Eu vou acabar dando os 10 milhões aí, não vamos ter outra alternativa. Quem sabe, cara? Eu ainda acredito no futebol do Ganso, ainda mais ele voltando pro time que o revelou. E também vamos insistir com o Michael, que também não tem letra ali na qualidade dele. O que deixa bem mais fácil as negociações. Vamos deixar um ano mesmo, do jeito que ele tá pedindo. É melhor nem mexer pra depois não perdermos a chance. E outro jogador aqui, rapaziada, que eu encontrei é o Caleri, que já jogou no São Paulo. E é um grande jogador argentino. Não é velho, cara. Vamos ver aqui a idade dele. 25 anos. Ainda tem muito futebol. É um centroavante. E vai nos ajudar bastante se conseguirmos pra jogar aí no lugar do Sacha, revezando, né? A hora que alguém tiver cansado. Vamos iniciar uma negociação com ele. 15 milhões. Aí pegou, hein, cara? 15 milhões a gente não vai ter condições. Vamos enviar essa oferta aí? Vai que a gente consegue, mas depois vamos ter que vender geral. Pra nossa sorte também, rapaziada, recebemos uma oferta pelo Lucas Venuto. Vamos acabar vendendo pra ganhar uma grana. Bora ver que os termos da negociação com ele, o cara tá valendo em torno de 6 milhões. E o Chelsea tá oferecendo 3 milhões, cara. Tá muito baixo, mas eu acho que eu vou ter que aceitar, hein? Pra gente ter condições de ganhar grana, vamos aceitar. Em relação ao Yuri Alberto, temos uma negociação de empréstimo com ele. E quem tá querendo é o Paris Saint-Germain. Caraca, mano, os caras tão oferecendo 5 milhões só por um empréstimo de uma temporada. Tô aceitando na hora pro cara evoluir e voltar cada vez melhor pro nosso time. E valorizado também. É praticamente o último dia aí da janela de transferências. Enquanto a gente aguarda alguma resposta. Bora encarar o Fluminense. Segundo jogo do Brasileirão, também na Vila Belmiro. E vamos com o mesmo elenco de sempre, rapaziada. Todo mundo ali descansado. Eu vou ter que tirar apenas o Felipe Aguilar, que tá seta pra baixo. Vamos colocar no lugar dele o Lucas Veríssimo. E bora pro jogo. Jogamos aqui na Vila mais famosa do mundo. Vila Belmiro lotada. O time tá jogando mais ou menos, mas a torcida tá comparecendo. É hora de mostrar serviço. Bola rolando. Aí o Pituca. Pegou e tocou. Soteudo. Bola no Marinho. Vamos encarar a marcação. Já deu o corte. Vem Marinho pra dentro. Limpou bonito. Vai bater. Mandando mal demais, cara. Ela no R2. Berlis Gonzalez. Soteudo no meio. Bom passe. Carlos Sanches. Encostou o Marinho. Vamos tocar a tabelinha com o Sacha. Deu certo. Mandando pra fora de novo, mano. Ô Marinho. Tu tá de sacanagem, cara. Ele tá pegando elas de canhota. E tá saindo muito feio. Olha o Sacha tocando de primeira pro Vitor Ferraz. Um bolão, mano. Bem à frente. Já dominou. Tocou no Marinho. Vamos encarar essa marcação. Vem Marinho de novo. Agora tem que acertar. Mano. Acertou o gol, mas o chute saiu muito fraco. Vai acabando o primeiro tempo. Tivemos três chutes. Os três chutes aí do Marinho, cara. E precisamos melhorar, caprichar mais nessa finalização. Que esse gol vai sair. Vitor Ferraz. Já vem dando velocidade pro Santos. O toque no Soteudo. Quem é que aparece? Vamos pro drible. Já puxou ela no meio. Tocou. Vitor Ferraz. Cadê o Marinho? Aberto. Recebe. Vem pra dentro. Na direita. Deu o corte. Deixou na saudade. Marinho. Bateu. Explodiu. Voltou. Sacha. Perdeu. Derlis Gonzalez de bicicleta. Inacreditável esse lance. E vai de novo com o Derlis. Vamos caprichar essa bola pra fora. Caraca, mano. Teve bicicleta. E teve várias finalizações. Mas essa bola não entra. É impressionante. Já tirou ela, Jorge. Derlis Gonzalez. Escapou da falta. Enfirrada ali do Sanches pra ele. Um minuto de acréscimo. Pode ser nossa última chance. Vamos caprichar. Alguém aparece. Cadê o Soteudo, mano? Cadê o Soteudo? Aparece. É o Sacha pra fora. Ah, não acredito, mano. Acaba o jogo. Quantos gols a gente perdeu? 0x0 novamente. E subimos de popularidade. O que é excelente na busca de reforços. Popularidade B, mano. Próxima janela a gente vai dominar. E décima semana de negociação é agora ou nunca. Vamos aguardar as respostas. As negociações concluídas com o Michael, mano. Pelo menos o Michael veio. O Ganso não deu. O Caleri também. E conseguimos vender o Lucas Venuto. E emprestar o Yuri Alberto. E agora, rapaziada, com muito cuidado, recebemos relatório aqui dos jogadores. Temos chances. Com popularidade B, é a última tentativa de buscar outro reforço. Temos o Ricardo Oliveira. Esse não vai dar, cara. É nível A. Não dá pra ele voltar. Tanto ele quanto o Lucas Lima. Mas podemos tentar, cara. Alguém mais barato, o Caleri. Vou deixar pra lá o Pedro. Que era ex-jogador fluminense. Tá na Fiorentina. Muito difícil da gente conseguir. Vamos investir no Rony e no Gilberto. Caraca, moleque. O Rony é impossível de conseguir. 31 milhões. Jogador muito caro. A gente vai ficar em dívida. Vamos seguir investindo, então, no Ganso. Pra ajudar o nosso meio campo. Eu mandei a oferta ali pro Rony apenas por mandar, porque realmente é praticamente impossível. Em relação ao Ganso, cara, agora com popularidade B, ele pode aceitar. E vamos aumentar um pouquinho nossa oferta pra 11 milhões, cara. Eu quero recuperar o futebol do cara. Vamos enviar essa oferta e agora tentar a última. Cara, Gilberto, pode ser uma boa, cara. Mas não tenho tanta certeza da gente conseguir. Era bom ter um outro centro avante, né? Vamos ver o preço dele. 26 milhões. Impossível. Então, vamos tentar uma negociação por empréstimo. Caraca, mano. Empréstimo não dá. Vamos tentar uma troca pelo Pará, rapaziada. E a gente dá mais um valor em dinheiro. Mais 15 milhões ainda. Então, cara, não vamos mandar oferta. A gente vai perder tempo. Acabar mudando nossas ofertas que eu mandei tanto pro Rony quanto pelo Ganso, cara. Vamos buscar o Ganso numa moeda de troca por algum jogador. Podemos oferecer o Pará, que inclusive tem até mais pontos que o próprio Ganso. Agora, negociando direto com o cara, estão pedindo apenas 200 mil. Caramba, mano. Aí sim, hein? Mas vamos dar uma oferta um pouco melhor pra gente assegurar o Ganso. Vai 1 milhão e 200 mil. Com o Rony eu vou tentar por empréstimo, rapaziada. Vamos ver o valor do cara. Nossa, até por empréstimo ele tá muito caro. Então vamos tentar realmente também por troca oferecer algum jogador que a gente não esteja utilizando e que tem um bom valor, mano. Vamos oferecer o Alisson nessa negociação. Ele tem 291 pontos e agora caiu bastante, hein? 7 milhões e 200 a oferta e 5 anos. Vamos enviar assim, do jeito que tá. E sobre o Gilberto também vamos buscar ele? Não, não vai dar porque todos os valores estão altíssimos. Deixa só essas duas ofertas e bora avançar aqui o tempo. E olha só a notícia que apareceu aqui na tela. Foram definidos os custos com salários do Steph, mano, que é o nosso olheiro e também do clube de fãs. Para mais, por menores, vai a informação da equipe e de seguinte custos de funcionamento. Até o fechamento aí, mano, que a gente terminou essa janela de transferências e aparentemente estamos com saldo positivo de 18 milhões de euros. Mas não conseguimos o Ganso e nem o Rony. Então, molecada, conseguimos apenas o Michel, o ex-Goiás. E saca só aqui, Santos, popularidade B, a gente vai investir demais, cara. Vamos tentar vencer tudo para ficar nível A e depois na próxima janela conseguir, sim, finalmente, grandes reforços. Então, rapaziada, vou colocar o Michel, ele joga tanto na ponta direita quanto na esquerda. Vou deixar o Derlis Gonzalez no banco. Vamos deixar o Marinho de titular, né? Então ele vai jogar Michel e Marinho e Eduardo Sacha no nosso ataque, cara. Temos um grande jogador aí na reserva que vai ser agora o Derlis Gonzalez. E aí, rapaziada, terceira rodada do Brasileirão. É hora de vencer finalmente nessa competição. Ainda estamos invictos, mas só com empate. E não fizemos gol no campeonato. Tá aí o Michel sendo apresentado, fazendo sua estreia. Jogo aqui no Rei Pelé contra o CSA. Pra cima deles, é só o que nos resta. Tá aí o Sacha, Diego Pituca. Já mete lá no Michel. Primeiro toque dele usando a camisa 13. Fez a abertura de jogada com o Jorge. Vamos meter pro meio o Eduardo Sacha. Protegeu, teve falta. Segue no lance pro Zoteldo! Gol! Ah! Sul do Santos! Bola na veia, mano! O Sacha tocou e o Soteldo não perdoou. Depois de um lance aí, mano. Bem polêmico pra mim. Pênalti, o juiz não deu. Segue o lance. Valeu que é gol nosso! Olha o CS e a de longe! Que isso, Everson! Gramado e bola escorregadinhos demais. O goleiro espanou o taco ali. Ela toca na trave. É escanteio pro time de Alagoas. Vem o cruzamento aí. Bola com o Jorge. Não alcança tiro de meta. Sacha. Bom lance. Diego Pituca no Sanches. Cabe o chute e pancada pra fora! E que chute, meus amigos! Lançado à frente. É o Patrick pro CS. Abateu pro gol. Everson tá dando rebote. Atrás de rebote. Marinho. Bola pro Zoteldo. Vem o Santos de novo. Carlos Sanches já tem o Michael, mano. Essa bola era no Michael e não no Sacha. O CS toca a bola. Mais à frente. Olha o Gamarra. Vai sair na cara do Everson! Gol do CSA de Alagoas. Eles tiveram suas chances. A gente teve as nossas. Fizemos um. Eles também. Felipe Aguilar marcando. Olha o CSA chegando pro segundo gol. Mas tava marcado impedimento. Que isso, cara. Vai acabando o primeiro tempo. Nós saímos errado de novo. Gustavo Henrique vai tentando. Conserta tudo e agora. Pro contra-ataque. Marinho do minimíssil aleatório com o Soteldo. Tá belinha que funciona. Ele já bota na frente. Marcação já encosta. Vem Marinho pra dentro dos caras. Vamos tocar no Sanches. Agora Sanches caprichou. Pra chutar. Volta de novo. Afasta a defesa do CSA. E o primeiro tempo acaba, mano. Segundo tempo vai prometer. A gente vai deixar o time mais ofensivo. Vamos ter que sacar o Soteldo que tá seta pra baixo. E vamos colocar no lugar dele um atacante. O Derlis Gonzalez por ali. E rapaziada, o Cueva. Aliás, vou colocar o Cueva. É melhor, né, mano. Diego Pituca. Mata no peito. Sofre falta. Segue o jogo. Bola pro CSA. Vem Patrick, tá belou. Aí o Gamarra ao torno do gol dos caras. Vem chegando. Gustavo Henrique fecha ali a porta. Não vamos deixar cruzar, mano. Que isso. Gol do CSA. Patrick e Fabiano. Os caras viram no Rei Pelé. Mano, não estamos jogando nada. Literalmente nada. Ueva. O passe no Sacha. Tá sozinho. O Michael recebe lá dentro da área. Apodi marcando. Já limpou. Apodi limpou. Mais um. Seguiu no lance. Não foi pênalti, juiz. Isso não foi pênalti. Pelo amor de Deus, cara. Mais um lance ali. Bem duvidoso no nosso campeonato. Tem o Sacha. Recebe para o time do Santos. O Marinho já vem trazendo. Invadiu a área. Marinho bateu. É escanteio. Vem bola na área. Vamos dar um toque curto, cara. Quem é que aparece aqui? Vitor Ferraz. Vamos sair jogando com ele. O passe errado. E Chael toma. Recupera. E deu no Marinho de novo. O jogador mais ofensivo, mais perigoso do time. É ele, sem dúvida. Perdoa, Jesus. Perdoa, gente. Estamos falhando. Estamos falhando demais, cara. Quantas chances a gente cria nos jogos e não marca. Outra coisa, rapaziada. Eu prometo que eu vou caprichar mais nessas finalizações. Nossos chutes, pelo amor de Deus. Nossos chutes estão muito ruins. O último aí do Marinho até que foi bom. Um chute bem arrasante. Só que foi para fora. Vamos caprichar. É o fundamental. E no próximo episódio já tem o início aí, talvez, da Copa do Brasil. Não. Só depois. Tem a quarta rodada do Brasileirão. Então, tamo junto. Comenta aí o que eu devo fazer para melhorar, mano. Porque a gente não costuma jogar tão ruim. É certo que estamos no nível mais difícil. E isso complica demais. O peixe é o 17º colocado. Até a próxima. Até a próxima.